E aí, como é que vocês estão? Bora pra mais um draft aqui, eu tô trazendo drafts de vez em quando. Esse aqui vai ser o segundo do canal, eu vou tentar trazer um a cada uma semana, um a cada 15 dias. Vamos brincar no FIFA aqui, o primeiro a gente tomou uma goleada. Não foi bem uma goleada, foi 4x2 se não me engano. Vamos tentar fazer melhor nessa aqui. Vamos jogar com essa 4x3, 1x2. Vamos ver se a EA manda um time bacana, porque tem que ter muitas jogadoras bombas pra mim ter chance de ganhar, né? Vamos pegar aqui o Ribery especial. Ah, apertei x lá no fundo, era pra ter já começado com o capitão aqui na frente. Mas tudo bem. Opa! Neymar, Maradona, Coutinho. Vamos pegar o Maradona aqui, né? Aikon é Aikon. Vamos já fechar a nossa frente aqui. Vamos de Di Maria. Já pegar o entrosamento bom com o Maradona, né? Porque além do Maradona ser Aikon, ainda é argentino. Suárez, Bale, Griezmann, Girusa, Javi. Vamos de Luisito. Vamos pro meio campo aqui agora. A EA mandou só jogador prata. Vamos pegar o de 72 aqui, por causa do Wolver. Fogba especial, Modric especial. Eu vou de Modric por causa do entrosamento ali com o Luisito, né? Vai pegar o entrosamento mais ou menos ali, que são da mesma liga. Vixe, agora complicou. Vamos pegar o De Jong. Mas vai ficar complicado ali, mas vai ficar complicado ali o entrosamento. Depois a gente dá um ajeitado no time. Aqui o tag gráfico, por causa do entrosamento mesmo, né? Já vai ficar o entrosamento link verde ali com o De Jong. Aqui a zaga, vamos pegar qualquer um. A EA mandou só jogador de overbaixo. Vixe, nossa. Militão, Aldewirett, Thiago Silva, Skirnia. Vamos de Ed Militão, over 92. Militão aí, grande promessa. Já tá jogando muito, mas é bem jovem. Dá pra evoluir bastante ainda. Vamos de Carvajal aqui pra fazer entrosamento com o Modric. Vamos fechar nosso time titular aqui com goleirão. E torcer pra vir muitos jogadores bons no banco, né? Porque o time não ficou lá essas coisas. Opa! Yashin, Legend, over 95. Vai ajudar demais, questão de entrosamento. Vamos ver o que a EA manda no banco aqui. DG 92, Benitz 93. Vamos pegar o Benitz, por causa de over, né? Vou utilizar o Yashin mesmo. A gente tá precisando de um zagueiro bacana ali. Vamos pegar aqui o da Costa, questão de over também. Monstro demais. Van Dijk pra ajudar ali na defesa. O que mata é a questão do entrosamento, né? A gente tá precisando de um zagueiro Legend ali, zagueiro Icon. O make-up argentino aqui, o Depou. Pode ajudar a questão de entrosamento também. Aumentou bastante. Tá ficando mais ou menos, né? Muitos jogadores de over alto, mas tá difícil encaixar. Fazer o link ali, eu tô precisando de um Icon no meio, um Icon na zaga. Konami, por enquanto, mandou Yashin, mandou Maradona. Konami não, né? E aí, e aí. Sempre me confundo, eu sou... Eu faço mais vídeos sobre o PES. Aí sempre me confundo. Mandou o Messi over 95. Vai ajudar demais ali. Vamos colocar ele no lugar do Suárez, por enquanto. Perdemos um de O de entrosamento, porque não é a posição dele, né? E também... É, no caso ele faz link verde com o Maradona, e amarelo com o de Maria. E... Laranja, né? Laranja e amarelo com o Modric também. Porém, a gente perdeu por causa da posição. O Messi não é atacante, né? Ele tá de perder. Aí ele tá improvisado ali. Vamos ver o que a gente arruma ainda. Aqui no meio pegar o Davi Silva, questão de over mesmo. Aqui o Mahrez, questão de over também. Acho que dava pra gente pegar o Jordi Alba, né? E fazer uma mudança ali. De bala, especial, 92. Mais um argentino pro time. Dá pra encaixar o de bala no meio ali. Aqui vamos pegar o susto, questão de over mesmo. Deixa eu ver onde que a gente pode encaixar o de bala ali. Qualquer lugar que a gente colocar ele vai perder, over. Vai perder em trozamento, né, no caso. Vamos pro último aqui, vamos ver o que a IAzinha vai mandar. Nossa, mano. Falou de Vinicius Junior aqui. Vamos ver qual técnico aqui aumenta alguma coisa. 87 em trozamento. É, vai ser o espanhol aqui mesmo da La Liga. Ficamos com... Entrosamento 87, classificação 91. Draft 178, muito baixo. Mas a gente tá com vários jogadores bons, né? Vamos ver o que a gente apronta aqui. Vamos colocar o Suárez lá na frente. Que aí já aumenta o over. O entrosamento, no caso. Vamos puxar a galera aqui. Eu vacilei em questão de montagem, né? Eu podia ter feito essa troca aqui dos jogadores antes. Pra ficar com o entrosamento maior, classificação maior. Mas tudo bem. Vamos parar de enrolação, vamos pro jogo. Vamos tentar ganhar. Mas você sabe que... Minha gameplay no Fifinha é complicado. Geralmente eu jogo mal pra caramba. Mas vamos pra cima, né? Olha aí o time do cara. Mertes, Naigolan, Coutinho, Witzel. Olha aí o Rixage. Yashin no gol também. Van Dijk especial. Só cartinha especial no time. Tamo enrolado, né? Vamos embora, tenta apertar na marcação aqui. E essa é a escalação do time anfitrião. Time montadinho no 4-5-1 ofensivo. Arriscou! Já tomamos o primeiro chute. Pelo menos conseguimos desviar. Eu tenho um problema sério na marcação do Fifa, né? É bem diferente da questão do PES. Vamos tentar cadenciar um pouquinho aqui, procurar os espaços. Olha o Coutinho pela direita. Tá grafico na marcação. Yashin salvou pra gente. Olha o Soares na direita com o Carvajal. Com espaço. Olha o Carvajal cortou o primeiro. Ah, mano. Tentei o chute e a marcação voltou ali. Conseguimos tomar, mas tomamos com falta. E já tem falta. O jogo vai sempre entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Olha essa sobrada, velho. Yashin salva mais uma vez. Opa, tomamos chapéu ali. Ah, agora não teve jeito. O cara girou dentro da área ali com o Cristiano Ronaldo. 1x0 pro adversário. Sem chance pra gente ali na marcação. Cristiano Ronaldo com ela. Fez uma graça. Yashin salvou mais uma. Mano, tamo tomando pressão aqui por enquanto. Mas pelo menos tamo perdendo só de um, né? Foi só falar. Quase tomamos um segundo. Yashin mais uma vez. Excelente goleiro, né? O over 95 salvando a gente de tudo que é jeito aqui. Olha o tagrafeito pela esquerda. Bela jogada. Nossa, mano. Nada do Maradona partiu sozinho. A gente acabou perdendo, tá bom? Suárez deixou com o Carvajal. Olha o Di Maria. Bela jogada nossa agora, mas o Di Maria aumentou pra fora. Troca de passos rápida. Olha o Cristiano Ronaldo. Limpou dois. Aí não teve jeito. Golaço. Dois a zero pro adversário. Dois gols do Cristiano Ronaldo. A gente vacilou ali. Teve uma chance de pedir Maria. Acabou não fazendo. Olha o Suárez na direita com o Carvajal. Sobrou com o Carvajal ainda, mas o chute saiu fraco demais. Tentei fazer o cruzamento. A zaga afastou. E essa bola acabou ficando com o Yashin. Carvajal tá aparecendo muito bem ali pela direita. Tá voltando, marcando muito bem. Excelente lateral. Mas a gente tá falhando demais. Olha o bolão do Maradona pro Tagliafico. Puxou pra Canhauta, gol. Agora sim. Dois a um. Tomamos dois gols do Cristiano Ronaldo. E agora com o excelente passe do Maradona, não conseguimos fazer um com o Tagliafico. Finalzinho do primeiro tempo. Tem jogo ainda. Vamos tentar caprichar na marcação aqui, porque... O cara tá chegando duas, três vezes e sempre fazendo, né? Olha o Yashin com o seu chapéuzinho. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente, então vamos para o segundo tempo. Passe bem interceptado. Segundo tempo, não fizemos alterações. Vamos tentar controlar aqui. Eu tô jogando com o áudio aberto. Eu não sei nem tirar esse áudio direito. Acho que é o problema de não ser experiente no FIFA, né? Olha o Van Dijk, chegou forte ali. Quase que a gente fez pênalti. Olha o contra-ataque. Modric com ela. Na direita com o Carvajal. Modric de novo. Olha o Luizito. Mano, bolão pro De Jong ali. Pena que essa bola não chegou. Olha o Modric, conseguiu ficar com ela. Ah, mano. Finalização travada. Excelente marcação do adversário agora. Olha o Mahrez pela esquerda. Cortou o primeiro. Tentou voltar, deu o tempo da zaga chegar. Olha o Taglafic pela esquerda aparecendo bem mais uma vez. Já fez um hoje. Chute cruzado e a Chin salva. O Taglafic tá jogando demais. Olha o Naingolã tomando no amarelo pela última falta ali. Agora não teve jeito. Fechado demais, essa bola ficou com goleirão. Mas já saiu com o passo errado, né? E a Chin salva mais uma. Olha o bolão pro Luizito. Suárez pela direita. Já cortou o primeiro. Ah, mano. A gente ia deixar o Maradona na cara do gol ali. Essa bola não chegou. Disputa do Militão ali. Acho que essa bola vai ficar com a gente. Vamos ver as substituições. Maradona tá cansado demais. Vamos colocar o Messi aqui no meio. O Ribeirinho aqui no lugar do Di Maria. E o Suárez aqui no lugar do Di Bala. Vamos pra cima. A partida tá bacana. Pra quem não sabe jogar, eu tô jogando até razoável, né? Os dois. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Quase que a gente conseguiu o lançamento pro Di Bala ali. Yashin salvando mais uma. Jogada muito bem trabalhada ali pelo adversário. A gente deu sorte demais. Olha o Cavarral na direita. De Jong pelo meio. Ah, mano. Demorou demais pra soltar essa bola. O Messi quase ficou com ela ali ainda. Na engolando pela esquerda. Tentou o cruzamento. E assim tá com ela. Nossa, olha essa reposição. Meu Deus do céu. E beleza. Militão salvou a gente da primeira, mas agora não teve jeito. 3x1 pro adversário. Gelley e Lineker. Over 92. Excelente chute aí. Olha o Ribeirinho já cortou o primeiro. Deixou no Di Bala. 3x2. Finalzinho ainda tem jogo. Vamos tentar empatar. Jogo de 5 gols. Excelente jogada do Ribeirinho ali. Deixou o Di Bala cara a cara. Pena que já tá no finalzinho, né? Bala com o Cristiano Ronaldo. Mas tamo melhorando. No último draft a gente jogou bem pior. Dois já crescem. Vamos ver se dá tempo de chegar mais uma vez lá frente. Nicolás Talia Pico. Modric. Se o time ainda quer o empate. Ah, mano. Passei errado do Messi ali. Vacilei demais. E tá encerrada a partida. Aí não teve jeito. 3x2 pro adversário. Gostei demais dessa partida. Excelente partida. Mas eu tô precisando treinar muito aqui no FIFA, né? Jogador jogou muito. Toca bastante bola. Marca muito bem. Eu tô precisando melhorar na marcação. Mas o nosso ataque não tá tão ruim assim não, né? 3x2 pro adversário. Vamos conferir os packzinhos. Mas geralmente a EA só manda... Só manda bucha, né? Nesses packs mais fracos. Último pack ouro aqui. Nos outros não vieram nada. Já era de se esperar também. Meu Deus. Ponto esquerdo de over 76. É o melhor jogador do pack. Galera, já deixa o seu like se gostou. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Vou tentar trazer footdraft uma vez na semana. Uma vez a cada duas semanas. Pra gente dar uma brincada no FIFA aqui também. Esquecer um pouquinho do PES. Mas o canal é focado no MyClub. É focado no PES. Vocês já estão ligados. Muito obrigado aí. O último footdraft deu muita visualização. Muito like. O pessoal comentou. Mano, eu sou fã do PES e tal. Mas de vez em quando pode trazer vídeo do FIFA. Eu não me importo. Muito obrigado mesmo. Porque tem essa mentalidade aí. Tamo junto. Falou e até mais.